lindinhos bom dia como é que vocês estão tô por aqui ó é hoje que eu vou dar um grau aí na máquina gente sem buzina marítima eu não consigo ficar pensa na diferença que dá vou estar lá em uma buzina marítima daquela bem comprida com um pezinho vou mostrar pra vocês como é que é bem legal pra ela ficar bem bonitona lá em cima e vamos colocar também suspensão a ar vai ficar um deboche meu Deus do céu pensa um caminhãozão desse aí buzina e suspensão vai ficar maravilhoso e até o irmão gêmeo aqui ó daqui a pouco nós já vai começar os trabalhos Matias tava dando mais um grauzinho aqui ó cobrilhando daqui a pouco o bicho pega e mexer no suspensão e buzina é isso aí que a gente tem por hoje olha só a buzina que vai pra mim essa daqui ó vou mostrar como é que já tá ficando aqui a lojinha ó as coisas e olha lá gente do céu que poder olha essa buzina olha a coisa mais linda depois mais tarde eu vou buzinar para vocês verem agora é esse aqui ó seu irmão dele aqui ó já tá só o ouro Oi tudo bem gente tá quase tô louca para dar aquela buzinada e mostrar para vocês aí aqui gente vou falar para vocês aqui eles têm aquele pezinho da buzina cromado porque se não for cromado vai enferrujar então aqui tem cromado e daí ela não fica só reta ela fica na inclinação bem certinho da gabine aí fica top bem bonita e sempre vai estar acompanhando a qualidade da buzina né aí o meu pezinho estava ontem lá fazendo tudo certinho aí agora ontem a gente colou aí hoje eles estão fazendo toda a instalação aí a tarde eu vou lá para molas trevo para gente fazer o rebaixamento e para colocar suspensão a ar daí vai ficar lindo igual no azul que tava aqui também que fez e eu coloquei no meu Instagram lindo vai ficar assim ó kit completo maravilhoso o negócio tá ficando lindo olha como já dá o up a buzina essa aí aquela de trem bem comprida e aí agora a tarde vai ser a suspensão e o rebaixamento e agora de manhã é a parte da buzina e aí . 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 Outra alta. Nossa, tá muito alta. Chegou pra cá.